Eu sou o senhor, tá falando mal de mim, eu não vou te cumprir E de patua, e quarenta e cinco, ela me deu fora, e falou pra todo mundo Fiz que eu não falo nada, cheguei casada, fazendo a morte das calçadas Ela falou que pra mim não tava, mas foi só me decolou, fez aquela dançada E daí se eu derrubou, se eu me engançou, tá falando mal de mim, eu não vou te cumprir E daí se eu derrubou, se eu me engançou, tá falando mal de mim, eu não vou te cumprir E daí se eu derrubou, se eu me engançou, tá falando mal de mim, eu não vou te cumprir E daí se eu derrubou, se eu derrubou, se eu derrubou, tá falando mal de mim, eu não vou te cumprir E daí se eu derrubou, se eu derrubou, se eu derrubou, se eu derrubou, tá falando mal de mim, eu não vou te cumprir E daí se eu derrubou, se eu derrubou, tá falando mal de mim, eu não vou te cumprir